De volta, atenção na UFPB após o presidente Jair Bolsonaro escolher o terceiro colocado na disputa pela reitoria. Estudantes e servidores fizeram um protesto hoje à tarde. A mobilização realizada na frente da reitoria é contra a nomeação do professor Valdinei Veloso Gouveia ao cargo de reitor da UFPB. Valdinei foi o terceiro colocado na eleição realizada em agosto deste ano, mas foi o nomeado nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente considera isso um ataque à autonomia universitária, aos processos democráticos das universidades, que elas têm que estar a serviço da universidade e não de governos A, B, C e D. A chapa mais votada foi a da professora Terezinha Martins e da vice Mônica Nóbrega. Nós precisamos que os deputados, então os senadores, publicamente assumam essa nossa nomeação e falem com o presidente da república para que nós possamos ser nomeadas. Os manifestantes seguiram encaminhada com cartazes e palavras de ordem até a saída da universidade e bloquearam a via que dá acesso à instituição. Após o reitor nomeado pelo presidente, está marcada para o dia 11 de novembro. Uma responsabilidade tremenda, nós sabemos, mas estamos preparados e animados para que tenhamos definitivamente uma gestão propositiva e que torne a nossa universidade cada dia maior.